Minha vida, corra gotosa, vítima minha, meu neném, minha vida, você vai, meu neném, minha vida, corra gotosa, vítima minha, você vai, meu neném, minha vida, corra gotosa, rapidinho, ó, vamos cantar comigo, vamos cantar comigo, pode ser? É facinho, ó, meu neném, minha vida, corra gotosa, vítima minha, você vai, meu neném, corra gotosa, de novo, de novo, vai, meu neném, minha vida, corra gotosa, vítima minha, corra gotosa, vítima minha, você vai, meu neném, corra gotosa, vítima minha, você vai, meu neném, minha vida, vocês são os amores da minha vida! Muito obrigado por cantarem comigo, tá bom? Agora vai começar a BHC Quem tá solteiro aí? Quem tá solteiro? Tem mulher solteira? Quem tem? Olha, eu não quero divulgar Mas eu também tô solteiro Chama meu feliz Chama meu feliz Chama meu feliz Chama meu feliz Ela é rocarinha Ela é rocarinha Ela é rocarinha É rocarinha Chama meu feliz 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 Ela vai, que delícia Ela bate um pouco do raio Ela bate um pouco do raio Descendo, descendo com a mão Ela tá sorrinha Olha lá, olha ela, olha ela Ela bate um pouco do raio Ela bate um pouco do raio Descendo, descendo com a mão Ela vai, que delícia Ela bate um pouco do raio Ela bate um pouco do raio Descendo, descendo Não falei descendo para aí TIC ESTO AQUI OH E Tgangen variable E ela não enrola 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 E essa é a dança, 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 dança Isso, me quero Me dá sofrer, joga mais de menino Essa menina já tá me deixando louco Parece que a muda dela tem um tempo nervoso Uma irmã, essa é ação, mulher ou outro É tão reparto, mas só sabe o que que foi Essa menina já tá me deixando louco Parece que a muda dela tem um tempo nervoso Não vai, não vai, não vai É tão reparto na canção Prepara meninas, prepara meninas pra vocês Vai Eu vou ensinar pra vocês, calma aí Só vir aqui em costas e deixando alguma assim Entendeu, entendeu? A mídia liga é, vai Eu vou ensinar pra vocês